Meus amigos, eu vou trazer um vídeo muito rápido aqui, patriotas, de uma matéria que chegou e você já deve ter acesso a ela, mas eu vou comentar isso rapidamente. Esse canal há anos tem batido na mesma tecla, o Wilson Lima é um faccioso, é um corrupto, foi o cara que comprou respiradores por 300 vezes a mais que o seu valor, em uma bega. E nós fomos os primeiros, aqui no canal Bolsonaro 2022, a fazer essa grave denúncia. Pois é, patriotas, e hoje, 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 dia 2 do 6 de 2021, a casa caiu para o governo Wilson Lima. Patriota, o crime esquentou, a polícia federal lá chegou e daqui a pouco você vai saber de mais fatos. Pois é, patriotas, agora eu quero saber qual é a desculpa que os três patetas lá da CPI vai inventar para não convidar não só o Wilson Lima, mas todos os demais governadores e principalmente o governador aqui da Bahia, que comprou respiradores a preço de ouro ou diamante, se assim preferir, não é, patriotas? Porque um respirador custar 150 mil, aí já é preço de diamante, não é mesmo? Pois é, e em Hong Kong, e o pior de tudo é que esse cara, esses caras não receberam os tais respiradores da China. O que se pode esperar da China, não é, patriotas? Agora, patriotas, como eu falei para você, o clima esquentou, e você sabe o que aconteceu? Os caras receberam a polícia federal, a polícia federal, de forma violenta, e é isso que você vai ver agora nas palavras da própria justiça. É que hoje pela manhã nós tivemos uma operação lá na cidade de Manaus, e houve uma, em relação àquela operação do ministro, que o relator é o ministro Falcão, que hoje nós teríamos até a apreciação da primeira denúncia, que já temos a segunda, em relação ao governador e à organização criminosa lá do Amazonas, e teve um incidente bastante sério, eu queria comunicar à corte, em razão de ter sido um mandado de busca do ministro Francisco Falcão, que é o relator, e houve, a polícia federal foi recebida pelo filho do, no momento, eu não estou lembrando o nome, do Newton Lins, e também foi recebida uma situação bastante constrangedora e perigosa lá em Manaus, e também temos um foragido, que é o secretário da Casa Civil, o Marcelo Campello. Então, eu queria comunicar isso à corte, em razão que a terceira fase, nós já temos duas denúncias lá do governador de Manaus, e todos os outros correus, então só queria deixar isso comunicado, tendo em vista que foi uma operação de busca e apreensão, e também prisões, porque como ocorreu pela manhã, e hoje o tiroteio, foi a primeira vez que eu, em 30 anos, vi ocorrer alguém recebendo uma busca e apreensão, independente de qualquer outra situação, mas de um ministro, então... Pois é, patriota, você ouviu da própria ministra do STJ, que pela primeira vez em 30 anos, uma autoridade é recebida, né, com este tom de violência. A casa caiu para o Wilson Lima, literalmente, patriotas, mas não é só o Wilson Lima. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Você pode compartilhar, se inscrever e dar o seu joinha nesse canal, se você puder, muito obrigado. Se não for pedir muito, seja membro desse canal, por favor, ou nos ajude aí na campanha dos vídeos que você estava, cujas contas estão na descrição. Até daqui a pouco, com o nosso próximo vídeo aqui pelo canal Bolsonaro 2022. Não se esqueça de visitar o canal que eu coloco os vídeos que são proibidos. O canal Resistência Nordestina, cujo link está na descrição.